Música Uma salva de palmas para os nossos astros Só... O André, é que já passou das 10h30, gente Só dá uma segurada, gente Só segura, né? Tudo bem? Só uma luz do plateia É, não pode rir, tá? Tá gostando do show? Não rir, agora porque... Obrigado, viu? Tá cheiroso O que que é? Tá cheiroso Obrigado O que que é? Eu gosto Perfume gostoso, né? É É bom Obrigado Falta de respeito essa merda aí Vai, ô guardiã Ô guardiã Ô guardiã, falta de respeito essa bosta aí Pô, gente, não pode rir, gente Aqui no fundo, ali, ó Olha lá, ó, todo mundo Errado Olha lá atrás de você, ó Aqui, ó Olha, sério, para de zoar, é Só você me escuta Aqui em cima Aqui em cima Ali, ó, guardiã Ali, ó Tem uma galera lá atrás, ó Mete multa É você mesmo, Natália É você mesmo É você mesmo, Natália Lá, 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 ó, guardiã É, mas o que que é? É Pode multar Pode multar, né? Mete multa Cuidado com as mulheres que multam O que que é? Estão falando O que que é? Estão falando Sei lá Alguém está falando Hoje é o seu dia Ó Ó Cuidado, gente Olha a sada Você não está ouvindo, não? O que que é? Não Eu vim te buscar Natália, é você mesma Olha o alienígena Cuidado Alienígena Espera aí Puta que pariu Alguém entende alienígena aqui, ó Alguém entende? Você entende? Espera aí, espera aí Você entende? Vem cá, vem cá Vem cá Me ajudar para o pessoal Enxergar aqui no fundo Vem cá Você entende alguma coisa ou não? Espera aí O que que está acontecendo aqui? Ela achou bonitinho Não era para achar bonitinho Espera aí O que que é? É um burrente É bonitinho Espera aí Você entendeu Alienígena Espera aí Pede, pede para alienígena levantar Mas fala na língua dela Eu vou falar Eu vou falar A robertão Caralho O que que ela falou? Ninguém entendeu Que não está organizado Puta que pariu Espera aí Pergunta para ela O que que ela veio fazer aqui? Ela vai matar todo mundo Vai matar todo mundo Pergunta para ela Quantas naves ela veio Só uma Ah, só uma Pergunta para ela Ela se acionou Está aqui em cima Ah, está aqui em cima Pede para ela sentar Então Ó, deixa eu falar Deixa eu falar um negócio aqui Espera aí Se eu falar para ela Durma Ela não entende Só que se você falar Na língua dela Durma Ela vai entrar hipnose E a gente salva a terra Está bom? Só Pede para ela encostar Pede para ela encostar Assim Assim Pofa Agora fala Durma E ela vai entrar hipnose Solic Ô, louco Cuidado Uma salva de palmas Para a nossa tradutora Obrigado Oh, que beleza Obrigada Eu já passo depois Para você passar Para o seu marido Só você me escuta Espera aí Eu não Deixa Senta aí, guardia Cadê a outra guardia? Dois O guardia A outra está lá no fundo? Pera aí Cuidado Tá, pode sentar Senta aqui Senta aqui Espera um pouquinho Eu vim te buscar Vem cá Cuidado Vai lá Oi Três Hã? Alguém falando Alguém falando Não, mas está no show Vem me buscar Quatro já Como que não? Vocês são surdos? Cinco Caramba Pera aí Andressa Seis já Aqui, ó Cuidado Ai Putz Cuidado com o nascimento Ó, ó, ó Ouviu? Ouviu? Sete Cuidado com o nascimento Não Muito doida Ó, é sete, Sunny Pera aí, pera aí Ai Não pode, ó É oito aqui, ó Cuidado Ai, ai Ó lá Ai, caramba Vai estourar Vai estourar Ó, ó Calma aí Cuidado Cuidado com o nascimento Nove Ai, ai Nasceu Ai, ai Segura, segura, segura Nasceu, nasceu Nasceu Cuida dele Cuida Isso, dá Isso, dá Isso, dá De mamar pra ele Isso É Que bonito que é Ai, que lindinho Poxa Ó Ainda bem que não nasceu com cara de torta de morango Cuidado com a galinha Isso Isso, perfeito Vão te pegar aí do lado O que? É É Que foi? Não, desculpa É É agora Eu tô Sai correndo Eu tô com a sua família Sai correndo que eu vou pegar Não, velho Não fala isso, velho Não, calma Não deu nada Eu tô junto com a sua família Eu tô com a sua família Na sua frente E a alienígena? Tem que voltar ali Fala pra alienígena abrir os olhos E quando ela abre os olhos Ela entende português Ó Beleza Tá entendendo ali, Nígia? Tá entendendo agora? Agora Ah, legal Boa Fez xixi Vai lá, Sany Vai Ó Olhem pra mim vocês aqui Olhem pra mim Olhem pra mim Olhem pra mim Encostem lá atrás Mão sobre as suas pernas Eu sempre ando com uma granada hipnótica Essa granada hipnótica Quando ela estoura Vocês voltam pra aquele estado tão bom da hipnose E essa granada hipnótica Tá aqui No meu bolso Tá tocando música aí, Edu Isso aqui assim, ó Relaxa Tchau 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 Obrigado.